Olha aí, família Torrey, essas poedeiras, não faz 30 dias que gravamos, olha o tamanho da bitela, são poedeiras que vão ficar chocando, pondo ovos, caipiras, para benefício do professor e toda a equipe aqui de funcionários, ovos caipiras, olha só que bonita essa, olha aí, maravilha, ela está muito bem cuidada e crescida, olha, futuras poedeiras, e comem, e se alimenta muito natural, com todos os produtos naturais, aí com aquirela, deve ter um sorgo maravilhoso também, olha aí, então fica aqui as carijó poedeiras, e o espaço é teu poedeira, que alimenta bem, curta, para que você possa pôr bastante ovos caipiras, então você que nunca viu, as poedeiras, caipiras, carijós, aqui está o Momento Torrey, o repórter do YouTube, criador de conteúdo, caçador de conteúdo, para você, onde quer que você estiver, do planeta, em todos os continentes, via YouTube, aquele abraço.